Música Muito bem, como prometido, estamos trazendo agora a continuação, falando agora das drives, né, que elas mereciam um vídeo separado só pra elas. E vai ser basicamente o seguinte, pessoal, a gente tem a Valor, a Windzone, a Master, a Limit e a Final. Eu não vou falar nada da Ant, porque eu até expliquei como é que vocês pegam a Ant Forma no vídeo anterior, né. Então, em que momento é bom utilizar a Forma tal? Eu vou explicar nesse vídeo também porque a Final Form e a Limit Form são justamente as formas mais quebradas do jogo em si, mas então vamos começar pela Valor. A Valor Forma é a primeira forma que a gente adquire no jogo e ela é de longe uma das mais rápidas, porém considerada também uma das mais fracas pelos jogadores em si. Por que a Valor Forma é a mais fraca? Uma das mais fracas, né? Justamente pelo fato de que embora o Sora ganhe um nível de força até que muito mais elevado, e no começo do jogo isso é ótimo, e tem uma velocidade muito boa, a gente não pode utilizar magias com essa forma, ou seja, o Sora não consegue se curar com magia, a não ser que ele utilize poções. Isso deixa o Sora muito vulnerável, porque se o Donald morrer, não tem com o que ele se curar, a não ser com itens. A gente não pode também esquecer que com essa forma a gente não pode defender. O único jeito que a gente consegue defender um ataque é usando os parries do jogo, que é literalmente você atacar no mesmo momento que o inimigo ataca. Como vocês estão vendo aí, com a Valor Forma, que eu consegui atacar o Terra na hora certa, conseguindo fazer um frame de invisibilidade, fazendo o Sora ficar invulnerável ao ataque dele. A Valor Forma é uma forma totalmente de porrada e de combos aéreos, ou seja, eu recomendo equiparem nela a Air Combo Boost da Hero Crash com o combo da Combo Boost do Death's Eye Safe Pumpkin. Então a gente come essas duas armas para dar o máximo de dano possível com Combo Boost e Air Combo Boost, nos inimigos. Ela dá muito dano? Sim, ela dá muito dano com os Combo Boosts, porém o Sora fica muito vulnerável com essa forma. Então eu só recomendo literalmente a gente utilizar ela com inimigos de curta distância e sinceramente, depois de você terminar uns dois, três golpes, já desativa ela porque a chance de você se dar mal é muito grande. A Wind Zone Form é a segunda forma que a gente adquire no jogo e ela é uma forma totalmente focada em magia, ou seja, os golpes dela físicos são inexistentes realmente. Como ela é uma forma só focada em magia, você vai precisar ficar esperto com seu MP a todo momento. Com ela a gente ganha o poder do Dash. Ela só evolui, inclusive, a gente só consegue evoluir com essa forma, matando Heartlers. No caso da Valor Form, a gente só consegue evoluir essa forma espancando qualquer monstro no jogo inteiro. É sério, é só você espancar que você vai ficar evoluindo com a Valor Form. Não é meme isso. Tá, mas é a Wind Zone Form. Ela é uma forma boa? Sim, ela é uma forma boa. Inclusive, existe uma estratégia com ela para você derrotar o Demix. Inclusive, dá para a gente usar um loop de Firaga no Demix, porque o Demix literalmente mata ele ali na hora. Claro que ainda você vai ter que passar pela última fase das algunhas do Demix, mas em geral não é algo muito absurdo não. É só você combar com o Fire Boost ali. Mas o que é a Wind Zone Form? Como ela é uma forma focada mais em magia, você tem que estar distante a todo momento com ela, justamente porque não é muito recomendável você chegar perto. A não ser em chefes específicos, como o próprio Demix, onde a gente pode spamar com a Firaga. Mas o que é esse loop da Firaga que a Wind Zone Form tem e a Final Form tem? É o seguinte, gente. Para quem não lembra do Revenge Velho, eu já expliquei no meu vídeo anterior, mas acontece o seguinte. Com o loop da Firaga, a Firaga não conta para o chefe o Revenge Velho ali de cara se você não finalizar o combo da Firaga. Normalmente a Firaga tem... O que acontece? Quando o Soraya está Fire, quer dizer que ele está finalizando o combo de magia. Ou seja, vai contar o Revenge Velho ali do chefe quando o Soraya atacar. Se a gente não fizer isso com a Firaga, não vai contar. É só a gente não finalizar o combo. Então dá literalmente para você matar o Demix só fazendo isso e qualquer outro inimigo, né? Só brincando com o loop da Firaga. Mas toma cuidado que isso não funciona em todos os chefe, só em alguns específicos. E a Final Form também tem isso. Claro que quando a sua magia acabar, fudeu, porque não tem muito o que fazer. Mas a Wind Zone Form também é uma forma muito boa, principalmente para desviar. Só que ainda assim, ela é uma forma muito limitada. A Master Form é um equilíbrio entre a Valor e a Wind Zone Form. Ela é muito boa para desviar com pulos duplos. Sim, o pulo duplo serve para você desviar de diversos ataques, como vocês estão vendo aí. Mas em geral, a Master Form não tem muito o que falar dela. Ela é uma forma muito mais forte que a Valor em questão física. Em questão mágica, também ela é mais forte que a Wind Zone. Então, basicamente, não há motivos para usar a Valor e a Wind Zone Form tendo a Master Form. Ok, agora vamos para as especiais do vídeo, que são justamente a Limit Form e a Final Form, né? Lembrando que a Master Form, você consegue evoluir ela pegando os Drives de Orbit, que são aquelas bolinhas amarelinhas. A Limit Form, vocês vão evoluir usando os Limits da Limit Form. E a Final Form é só matando Nobody. O que acontece com a Limit Form? Ela é uma das formas mais quebradas e poderosas do jogo, justamente pelos golpes que o Sora utiliza, que dá um dano massivo de uma maneira simplesmente absurda e fora do normal. Sim, você dá danos absurdos fora do normal utilizando a Limit Form. Beleza, ok, tá tudo certo, mas e agora? O que a gente faz com tudo isso? É muito simples. A Limit Form, existe uma coisa muito interessante. Além da gente pegar a Dodge, que é a melhor habilidade de desvio desse jogo, é justamente o fato de um loop com a Ars Arcanum. Os Limits da Limit Form, se não forem finalizados, não contam com o Ravend Value. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente não finalizar o Limit, como vocês estão vendo aí, não vai contar o Ravend Value para o chefe. Ou seja, dá para a gente prender alguns chefes em loops com a Ars Arcanum, como vocês estão vendo aí no Roxas. Você dá uma finalização com o Zantetsuken e logo em seguida você usa a Ars Arcanum. Só que qual que é a coisa mais interessante logo aí? Você tenta usar o Mega Elixir, claro, antes de utilizar. E você apenas bate uma vez com a sua Keyblade. Não camina como só. Bate uma vez ali e logo em seguida você usa a Ars Arcanum. Você pode fazer isso o loop inteiro. Tanto no Terra, como no Roxas, como no Marluxa, que você vai acabar com o chefe. Porque você vai prender ele nesse loop e não tem muito o que ele fazer para sair, a não ser que você faça o loop errado. Então, a Limit Form é justamente esse loop aqui que eu falei para vocês, que eu utilizei inclusive na minha Run Level 1 ali, contra o Roxas no vídeo passado. Então, isso é muito interessante. Final Form é a forma mais poderosa do jogo. Vocês já sabem, é a forma que vai dar voo para vocês. É uma forma que dá para você burlar literalmente todos os minigames dos 13 cogumelos. É literalmente um absurdo quanto essa forma quebrada nesses minigames. E vocês não usam ela. Olha o absurdo. Então, a Final Form tem uma coisa muito incrível chamada a Firaga. Sim, a Firaga. Porque ela dá muito dano. Um dano absurdo nos inimigos. E dá para você literalmente matar chefes opcionais. As datas, o TR em questão de segundos do próprio Level 1, utilizando a Firaga. Vocês vão utilizar 3 Firagas seguidas. Vocês vão parar. Depois de utilizar de novo, 3 Firagas seguidas. Vocês vão parar. Lembrando que precisa ter todos os Combo Plus equipados nessa ocasião. Depois de novo, você utiliza 3 Firagas. E quando você vê que a sua MP está acabando ali, mais ou menos antes de usar uma última Firaga, o que você vai fazer? Você vai desativar a sua forma, utilizar uma Firaga normal com Sora, e depois finalizar com o Duck Flare do Donald. Isso vai dar um dano massivo nos chefes. E normalmente, você vai tirar entre 4 a 5 barrinhas de vida de um chefe secreto ali. A gente está falando de chefes muito poderosos, como as datas e o TR em si. Vocês vão tirar entre 4 e 5 barrinhas de vida, só fazendo essa brincadeira. E dependendo do nível que você tiver, você mata literalmente o chefe ali em questão de segundos. Um Sora no nível 99 utilizando o Firaga, num Saex, ou até mesmo num Vexen, e literalmente você mata o chefe em questão de segundos. Sem falar que os combos da Final Form também são muito devastadores. Eu queria só trazer isso aqui, que ficou de fora do outro vídeo. É bem mais rapidinho que o outro, mas que eu necessitava dizer aqui pra vocês, só pra finalizar aqui, o nosso combate tutorial ali, de uma base muito boa pra Kingdom Hearts. Agora vocês têm tudo certinho. Só não comentei das summons, e mais ali de uns combos de Keyblade, mas isso aí eu acredito que vocês vão descobrir conforme vocês forem jogando, beleza? Então até a próxima.